Uma homenagem a rota um batalhão das rondas ofensivas Tobias de Aguiar. O grupo era temido no período da ditadura militar por causa da repressão à guerrilha urbana e a quem era considerado inimigo do regime. Beth, você inclusive conversou com o autor dessa proposta, o vereador coronel Telhada do PSDB. Qual foi a justificativa dele para a homenagem? Então, Sérgio, eu conversei com ele agora há pouco, à tarde, hoje por telefone. Ele disse logo de cara que está gostando da repercussão, disse que nunca deu tanta entrevista. Ele falou que a homenagem não é para uma ou outra parte da polícia, instituição da polícia, nem para um período dessa polícia militar, mas sim para toda a história da Polícia Militar de São Paulo. Ele explicou que quem vai ser homenageado, de fato, é o primeiro batalhão da polícia de choque, que foi criado em 1891. A rota, Sérgio, que ronda ostensivas, Tobias Aguiar, é o nome dessa sigla, rota, é uma instituição dentro dessa própria polícia. E foi criada na década de 70, justamente durante o período militar. O coronel foi policial lá, já no momento democrático. Ele era tenente em 86 até 92. Depois tornou comandante da rota entre 2009 até 2011. Diz que a rota atua na rua, de maneira ostensiva mesmo, no combate à criminalidade. E a polêmica começou porque o coronel, o coronel vereador, ele elogiou textualmente, no projeto que ele apresentou à Câmara, a atitude na rota durante a repressão política. E ele destacou um fato em si, que foi a operação no Vale do Ribeira, que desmantelou, na época, o grupo de luta contra o regime, que era liderado por Carlos Lamarca, por Marighella. Enfim, o coronel Telhada disse que lá, além da Polícia Militar de São Paulo, estavam também os militares da Marinha, da Aeronáutica, o Exército. E a rota, no caso, estava cumprindo ordens. Pelo telefone, ele desqualificou totalmente os líderes políticos, disse que a atitude do Lamarca foi de traidor, foi essa a palavra que ele usou, porque o Lamarca, ele matou um tenente da rota, o tenente Mendes Júnior, segundo o coronel Acoronhadas, dentro de uma gruta. Ele falou que a rota estava cumprindo as ordens naquela época, que a lei era essa, que foi um período da história, mas que esse período não pode apagar todos os serviços prestados pela polícia. O vereador, ele conta que na época tinha 10 anos, quando esses fatos aconteceram. Portanto, ele não participou do regime militar, não defende a ditadura. Ele foi eleito, em 2012, vereador de São Paulo, foi um dos mais bem votados. Essa homenagem ainda não está aprovada, ela precisa passar ainda pelas comissões de educação e de finanças. Já foi aprovada pela comissão de justiça. Mas, Sérgio, o fato é que todos os vereadores, eles têm direito a conceder oito homenagens durante todo o mandato. E essas comissões, elas não avaliam o critério, o método, ou quem vai ser homenageado de fato. Isso fica a critério de cada vereador. O mandato do coronel, ele escolheu apresentar uma outra salva de prata, que é essa homenagem que ele vai, que ele pretende dar para a polícia. Essa salva de prata é um objeto de prata, uma espécie de uma bandeja, onde ali tem a homenagem escrita. Custa cerca de 350 reais. Ele falou que não tem cerimônia também solene, é uma cerimônia simples na Câmara, não há coquetel, não há recepção. Esses custos estão todos no orçamento já. O fato também é que muitos políticos, muitas instituições, elas estão contra essa homenagem. Não contra, claro, o custo, mas sim contra homenagear uma polícia que matou líderes que lutaram contra a ditadura. Uma dessas instituições é a ONG Conectas Direitos Humanos, que é a que está se mobilizando mais fortemente. Inclusive pediu até para o coronel para ele depor na Comissão da Verdade, Sérgio. Não há dúvida que é uma mancha na história da rota em São Paulo. Aí vem aquela discussão sobre os critérios de se homenagear ou não uma pessoa ou uma instituição. Coincidentemente, aqui no Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa tem uma medalha também de homenagem, medalha Tiradentes. E quem já foi agraciado em homenagem póstuma foi Carlos Marighella, que justamente foi... combateu a rota. Agora, outras homenagens polêmicas aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, estão o ex-ministro José Dirceu, que foi condenado pelo Mensalão, o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, e um deputado está propondo uma medalha em homenagem ao cantor Belo, que foi preso por Associação para o Tráfico. E aí, Camarote, a gente volta naquela questão dos critérios para homenagear ou não uma pessoa pelo Legislativo. O problema da Rota, especificamente, Sérgio, o que me chama a atenção é que, além desses episódios polêmicos em relação à ditadura, que é preciso ser avaliado com mais critério até pela Câmara de Vereadores, tem... e já no momento da democracia brasileira, tinha denúncias de violação dos direitos humanos. Inclusive, teve ali um livro do jornalista Caco Barcelos que aprofunda muito esse tema. Então, é preciso ver com cuidado para saber, às vezes, para não estimular, às vezes, uma homenagem desse tipo pode acabar estimulando qualquer tipo de violação aos direitos humanos. Então, é preciso ter cuidado em relação a isso. É preciso ser muito atento, porque às vezes é um gesto político, que é de um segmento específico, o vereador é da Polícia Militar, então quer fazer homenagem aos seus colegas de farda, ou aos seus ex-colegas de farda, mas tem que ver o simbolismo, às vezes, de certas homenagens. Eu acho que é preciso avaliar com mais cuidado. No governo federal, para a União, tem a Grã-Cruz, que é uma homenagem feita pela presidente Dilma? Sim, tem várias homenagens. A Câmara tem, o Senado tem medalhas, e tem, o Palácio Planalto tem, o Itamaraty, então, cada homem aqui é impressionante, que tem de comenda para se distribuir aqui em Brasília, viu, Sérgio? O que não falta é comenda, agora tem que ter critério nessa distribuição de homenagens, títulos e comendas aqui, que tem, qualquer ministério praticamente aqui tem, inclusive o Exército tem, Marinha, os comandos da Marinha, Exército Aeronáutico, eles dão a medalha Santa, a Comenda Santos Dumont, cada um tem, a Aeronáutica, por exemplo, cada um tem uma comenda específica. O Beto, então, só confirmando, essa homenagem ainda não foi aprovada pela Câmara em São Paulo, para a rota? Não, ainda não foi aprovada, mas é uma mera formalidade essa aprovação, porque cada vereador tem direito a oito homenagens durante todo o mandato, né, então é uma mera formalidade passar por essas comissões, justamente que é para, essas comissões vão avaliar, realmente, se aquela instituição existe, como a Comissão de Justiça avaliou, a rota realmente é uma instituição que existe, está formulada, enfim, e ela avalia isso, não se aquela instituição ou aquela pessoa merecem aquela homenagem, então, com certeza, vai ser aprovada, mas vai continuar gerando polêmica. Essa dúvida. A seguir... E aí E aí